Nesse primeiro vídeo eu vou te trazer tudo sobre o próximo concurso público do Ministério Público do Amazonas para os seus cargos administrativos, nível fundamental, médio, superior. Então eu espero que realmente aqui nesse vídeo eu consiga responder a pergunta que mais vocês estão mandando aqui no nosso canal, lá no nosso Instagram. Vai ter mesmo esse concurso do Ministério Público do Amazonas? Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, tá? É muito importante que você comente aqui também as tuas dúvidas, que é graças a esses comentários que eu faço mais e mais aqui conteúdos para ajudar você a, quem sabe, um dia conquistar a aprovação no Ministério Público do Amazonas. E para você ter uma ideia, olha só, esse concurso aqui, tudo começou quando foi divulgado no próprio site do Ministério Público do Amazonas que seria realizado um novo concurso público. Então isso aqui é uma informação oficial do site do Ministério Público do Amazonas, o link aqui dessa postagem está logo abaixo aqui na descrição, então lá na descrição você vai ver essa reportagem aqui, após nove anos sem concurso, o Ministério Público do Amazonas cria comissão para lançamento de edital. Nessa reportagem aqui você vai ver que realmente foi criada a comissão, essa comissão aqui ela foi criada em agosto de 2022 e a reportagem dizia que o edital seria publicado em dezembro. Fábio, e aí, o que está acontecendo? Gente, a primeira coisa que eu quero trazer para você é que esse concurso não tem como não acontecer, ele está realmente 100% confirmado. Para você ter ideia, está até na lei orçamentária do Ministério Público do Amazonas, eu fui lá na lei orçamentária justamente para verificar se realmente o concurso já estava lá previsto e sim, existe aqui já a previsão para a realização do concurso, então realmente ele está 100% confirmado. E a informação que eu trago aqui para você agora é que esse concurso aqui teve agora uma mudança na comissão, então aquela comissão que foi montada lá em agosto de 2022, agora, 8 de fevereiro de 2023, já tivemos uma mudança da comissão, então isso demonstra que realmente o concurso está andando. E uma das situações aqui que, de acordo com essa mudança onde saiu o doutor Nicolau, entrou a doutora Anabel, o doutor João Gaspar, é que a entrada desses novos membros na comissão, tá, do concurso público, é para a escolha de uma banca organizadora. Então, assim, é o que eu já estou falando para você, o próximo passo agora é a escolha da banca organizadora. Feito esse contrato com a banca organizadora, esse edital já vai ser publicado, tá? Então, assim, não tem dúvida nenhuma, vamos ter sim concurso do Ministério Público da Amazônia. Eu acho que, em vez de você que fica perguntando, vai ter mesmo, vai ter mesmo, para iniciar ainda a tua jornada, eu acho que você tenha que já iniciar a tua jornada de preparação, montar um plano de estudos, né, organizar teus estudos. Por exemplo, dentro da minha metodologia, dar com o fichário ali, fazer os resumos no fichário, utilizar ali as técnicas de memorização e revisão, já das disciplinas que a gente tem como dado, como certa, tudo isso para você não perder essa oportunidade desse concurso, porque para ter um outro desse aqui, eu posso dizer, vai demorar muito. Logo abaixo desse vídeo, tá, tem um linkzinho para você se cadastrar e você já receber informações, tá, de primeira mão em relação a esse concurso do Ministério Público da Amazônia. Então, todo mundo está cadastrado, no link logo abaixo aqui, tá, já está recebendo todas as informações com bastante antecedência. Então, entra lá na nossa lista de e-mail, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E o que eu puder fazer aqui, para ajudar você a conquistar a aprovação do Ministério Público da Amazônia, comenta aqui, que é com graças a esses comentários que eu vou fazer mais e mais conteúdos aqui para ajudar você a mudar a tua vida e da tua família com a aprovação, quem sabe aqui, ó, no Ministério Público da Amazônia. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Grande abraço!